Comendo só comidas do Fortnite por um dia inteiro Pra quem tem o desprazer de me acompanhar nas redes sociais Sabe que eu já fiz esse desafio com Minecraft, Terraria, Roblox, Tardew Valley e The Sims E depois de mais um pedido de vocês eu vou ficar 24 horas só comendo o Fortnite Agora são 9 horas da manhã e pra fazer as comidas do Fortnite eu preciso sair pra comprar algumas coisas Todos os ingredientes que eu utilizei pras receitas foram bem fáceis de encontrar Só que eu gastei um pouquinho E só de bater o olho pros primeiros ingredientes que eu vou utilizar Todo mundo sabe que eu vou fazer a Shield Potion Olha, não sei se essa misturança toda é saudável de café da manhã Mas que deu energia, deu Hoje tomar toda essa gororoba que eu coloquei no pote de café de casa Tava na hora do lanche da manhã E como os olhos não mentem, dá pra ver que eu comi um corno Fala sério, quem é que não gosta de comer um corno quentinho? Sabe que oração, sabe que oração? Meio dia pras 4 e agora eu vou preparar o nosso almoço de Fortnite É o que eu tô mais ansioso pra comer Apesar de ter sido o prato mais demorado pra fazer e preparar Eu não achei o nome desse negócio Mas olhando assim pelo resultado, vocês sabem do que eu tô falando Finalizei meu hambúrguer com maestria sem deixar um farelo sequer e fui pro lanche da tarde E sim, eu fiz cogumelos pra comer sem ser de acompanhamento Apesar da minha cara duvidosa até que tava bom E por último, mas não menos importante, de janta eu fiz um hot dog clássico